A gente fala de cultura porque neste fim de semana e também no dia 14 de dezembro, a Companhia Peripécias, que faz parte do curso de teatro do Departamento de Cultura de Três Lagoas, estará com duas peças em cartaz e com entrada gratuita. O repórter Emerson Willian tem mais detalhes pra gente. A Diretoria de Cultura está promovendo uma série de espetáculos para este fim de ano aqui no município de Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar com o professor de teatro, Lucas Spirandelli, que está com duas peças aí para as próximas semanas, certo Lucas? Vamos primeiro falar então sobre a peça desse dia 3, que é a Tragédia dos Malfalados. Fala pra gente sobre o contexto da peça, a classificação indicativa, como foi a preparação também para chegar até o resultado final. A Tragédia dos Malfalados é um espetáculo de 1h20, com classificação 12 anos. Nós temos 11 atores no elenco, todos eles alunos aqui do departamento, do núcleo de teatro, e se trata de uma peça que trata sobre o ambiente de trabalho. Nós vamos, de alguma forma, satirizar todos os ambientes de trabalho, aquelas figuras que são cômicas, aquelas figuras que a gente encontra em todos os espaços. Então a gente, de alguma forma leve, a gente vai trazer uma crítica para as situações que acontecem dentro do ambiente de trabalho, de maneira sátira, né? É uma tragicomédia. Nós, infelizmente, já estamos com os ingressos esgotados para esse domingo, no dia 3, ainda bem, né? Mas, quem sabe, não há possibilidade de a gente fazer uma nova sessão aí no começo de janeiro ou fevereiro. E vocês estão com outra peça, Infanto Juvenil, também, que é a Tudo Igual, para o dia 14 de dezembro, né? Fala um pouquinho sobre essa peça também. Isso, dia 14, aqui no mesmo local, nós temos o Tudo Igual, uma fábula sobre ser diferente. Essa, diferente da outra peça, é uma peça infantil, né? Esse espetáculo abraça a diferença, a potência que a gente encontra na diferença, principalmente, para ensinar para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem ser, né? É uma peça mais imaginativa, mais livre, se trata de uma família de camundongos que vivem numa biblioteca e eles têm muita coisa para ensinar para a criançada. Certo, então, a Tudo Igual vai ser também aqui no Galpão da Nobre, né? Fala para a gente o dia, o horário certinho e como que faz para conseguir os ingressos, né? Ah, isso é super importante. A gente vai realizar essa peça no dia 14, também às 19 horas, e os convites, eles devem ser retirados aqui no Departamento de Cultura, pode ser comigo mesmo ou com o Wagner, que trabalha junto com a gente. Para ambas as peças, a entrada é gratuita? As duas são gratuitas, né? A peça infantil, a gente tem a expectativa de 150 pessoas, e o adulto, a gente já fechou com 250 pessoas. Certo, então, quem quer assistir a peça, precisa correr o quanto antes aí, para não esgotar também, né? A Tudo Igual, no caso. Exatamente, corram retirar seus convites, porque é muito rápido. A gente liberou essa semana e nós já estamos mais ou menos com metade lotada. Certo, muito obrigado pelas informações, Lucas. Então, fica aí, né, quem está procurando assistir uma peça de teatro para as próximas semanas aqui em Três Lagoas. Infelizmente, a tragédia dos mal-falados já está, né, com os ingressos já esgotados, mas tem aí a Tudo Igual, uma peça infanto-juvenil. Então, corra, venha buscar os ingressos o quanto antes para garantir aí a entrada na peça. Eu volto com vocês aos estúdios.